Eu não sei quantos de vocês assistiam Scrubs, mas toda vez que eu vejo o título original desse filme, eu só lembro de uma cena dessa série. E antes de começar a review, queria pedir pra quem não tá inscrito no canal, se inscrever apertando esse botão aqui pra ajudar ele a crescer. Eddie the Eagle, ou Voando Alto, conta a história real do Eddie Edwards, que desde criança ele sonhava em ser um atleta olímpico, de qualquer esporte, mas ele não era muito bom em nada. Daí ele resolveu participar das Olimpíadas de inverno, e aí achando uma brecha, ele conseguiu participar como salto em esqui. Esse longa cai bem naquela categoria filmes inspiradores de esporte, que sempre segue aquela formulinha básica que você já conhece, mas eles seguem ela porque ela dá certo, e aqui eles fazem extremamente bem o uso dela. É um filme bem leve pra levantar o espírito, e com aquela mensagem de que com esforço você consegue tudo, ou então que o importante não é ganhar ou perder e sim participar. O diretor é o Dexter Fletcher, e é o primeiro filme que eu vejo dele, então não tô muito familiarizada com o trabalho, mas dá pra ver a mão aí do produtor, que é o Matthew Vaughn, que ele fez Kikess e Kingsman. Especialmente no começo do filme, o estilo de filmagem e as cores lembra muito os outros trabalhos dele. O Taron Edgerton faz o protagonista, e eu queria muito ver ele em outro filme desde Kingsman. Apesar dele não parecer muito com o cara na vida real, ele deu uma performance bem sólida aqui. Não é uma atuação de Oscar, mas ele consegue passar uma certa inocência do personagem, a determinação, aquele sentimento de esperança, e você genuinamente torce por ele. O Hugh Jackman tá muito bem aqui no papel do treinador relutante, que ele é alcoólatra, caiu em desgraça, ele é meio antissocial, tem uma certa raiva da vida, mas acaba topando treinar pela insistência do Eddie. A gente tem aqui também o Christopher Walken, que faz uma participação especial, só pra me lembrar que eu ainda não consigo imitar ele. Sério, um dos meus objetivos de vida é conseguir imitar ele e o Arnold Schwarzenegger. E um dia eu vou conseguir. A trilha sonora consegue ser até mais clichê do que a premissa do filme. Ela é bem alegre, bem em música de Olimpíadas, bem genérica, mas ela desempenha o papel dela muito bem aqui. Ela acentua muito bem o que você tem que tá sentindo, e também passa uma vibe da época, porque toca aí o Make My Dreams Come True e Jump, que dá o tom certo de anos 80. E eu não tenho muito mais o que dizer, porque eu sinto que se eu me aprofundar mais, eu vou acabar dando spoiler, apesar de ser uma história real, e quem já conhece já sabe o que acontece. Mas Voando Alto, apesar de não ser inovador do gênero, é um filme muito divertido, que você não tem como sair do cinema sem estar com um sorriso no rosto, ou então com o seu lado otimista elevado. E por isso que ele ganha um 7. E aí, gente, vocês já assistiram Voando Alto, ou então estão afim de assistir? Deixem nos comentários abaixo, se vocês gostaram do vídeo, deem um like, e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus